Bom, eu já conheço aqui, faz tempo, as atividades aqui de Santa Maria, do audiovisual e mesmo da TV Ovo, quero dizer. Eu acho que eu trabalhei no primeiro projeto aqui junto, quando trabalhava na TVE. E sempre é grande o interesse aqui na cidade. E isso é muito claramente também, eu observo um crescimento, uma mudança disso. A gente percebe que vai acumulando, vai criando um caldo de cultura, vai acumulando técnica, acumulando experiência, vai se ampliando. Então, com certeza, é muito entusiasmante essa percepção aqui desse movimento aqui, o interesse pela oficina, mesmo o trabalho da TV Ovo, o trabalho do festival, os realizadores, as universidades, quer dizer, a cidade tem um potencial enorme. E todo mundo está virando documentarista, essa que é a realidade, né? Que a pessoa, todo mundo está fazendo filme de tudo que é jeito, com o seu celular. Então, democratizou muito o interesse, o acesso. Bom, isso é o que é. Eu acho que isso aí abre possibilidades e, ao mesmo tempo, coloca desafios. E exige uma coisa que vocês estão fazendo aqui, que é essa continuidade, que é essa construção, esse passo a passo. Uma parte disso é a formação. Outra parte disso é estabelecer os projetos, é resolver os filmes. Cada filme tem que resolver, tem que ter o seu público, tem que ver como é que é a narrativa, como é que grava, como é que edita, quem é que trabalha. Então, nós estamos falando disso aí. Eu sou claro que eu acredito, sim, no documentário, assim como na ficção, mas eu sou desses que mistura muito, que eu não vejo com tanta... Não é tão fixo, para mim, o limite entre o documentário e os outros campos, porque o documentário acaba sendo também uma construção. Bom, nós estamos, dois dias aqui, intensos, trabalhando com documentário. E documentário tem sempre um sentido, assim, de um campo aberto para reflexão, para formatos, para inovação, para surpresas. E, de fato, tem um mundo, tem um crescimento muito grande no interesse por documentário. As pessoas estão curtindo assistir documentário, estão interessadas em fazer documentário. Por que isso? Talvez, porque seja necessário compreender melhor o mundo em volta. Talvez seja um interesse em organizar também a narrativa do mundo. Porque o mundo vivido, ele é como se fosse disforme, as coisas vão acontecendo. O que é que faz o documentarista, o que é que faz o cronista ou o escritor? Organiza a narrativa, procura organizar os fatos para entender como é que as coisas estão acontecendo. Então, tem um mundo documentário, tem uma importância do registro do mundo, do registro do mundo e da representação do mundo, porque não é um espelho do mundo, de uma leitura do mundo. E, de fato, muita gente tem procurado fazer filmes, mais documentário, mas pensando sempre que é cinema. Que essa reflexão principal que a gente tem no documentário é entendimento de que é uma construção, é uma filmagem, é um ponto de vista de alguém, alguém está dizendo que é daquele jeito. Então, a gente se afastou daquela ideia de documentário como um retrato da realidade e passou a ser o filme que tem um discurso sobre o mundo. E a posição do documentarista contemporâneo é o que assume que esse é um discurso. e apresenta, inclusive, como é que foi feito o filme.